MÚSICA 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 do Capixaba! Próximo! Camisa número 15! Autorizado Não sei se vai direto, se vai sem cruzamento Qual a ensaiada A cobrança Luciano para a cobrança Escanteio para trás Passando o todo mundo Olha a sobra do Olímpio Acertou e o pezão pesa Para o outro Olha o cruzamento Luciano cabeceou Para tentar a bicicleta Uma jogada de peito O João Antônio Pereira Já movimentou Tocou, recuperou Para o Gabriel Henrique No chute Agora sim Cobrança Na falta Colocou direto A bola vai para fora Cobrança direto Lógico Na cobrança Vai direto Nas mãos do goleiro Da Silva de Marins Vai autorizar para o Luciano Pode direto Vai direto a bola Bola direto O segundo O goleiro O goleiro O goleiro O goleiro O goleiro Bola direto O goleiro O goleiro Do goleiro O goleiro O goleiro Sem chances Alguma Na altura Aos 2 minutos Em cada jogo Voltando ao futebol, está começando o seu Matheus e o César empurra a bola. Olha como ele está fechando a bola de léculas. Hoje aí o som. Vai, vai, vai! A posição do outro. Que bola do Lucas está começando com o César! A espina de ataque nesse jogo. Lucas, para a grande área que sobe. E toca o Alvesão. Vai tentar? Não! Aqui eu vou parar mais nada! Aonde você anda aqui?